DJ Bruno Deixem as coisas no portão Aqui a pouco vou buscar Pena que durou pouco tempo É que eu sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra cantar e tô de novo na fita Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra cantar e tô de novo na fita Hoje eu tô lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Na casa das primas, na casa das primas Uma do lado e a outra pra viva Na casa das primas, na casa das primas Se casar não é minha sina Eu vou morar na casa das primas Alô, priminha querida Por isso que é bom ter primo espalhado A gente não fica sem bolos e nem comida Delícia Olha Vejo minhas coisas no portão Daqui a pouco vou buscar É na que durou um pouco tempo É que eu sou assim mesmo Sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra cantar e tô de novo na fita Sou assim mesmo, sou assim mesmo Se a mulher começa a soltar o veneno Isso me irrita, isso me irrita Passo pra cantar e tô de novo na fita Hoje eu tô lá pra cima Na casa das primas, na casa das primas O uísque do bom e mulher bonita Na casa das primas